Fala seus lindos e suas lindas! Cara, olha a honra, a honra! Ivan Freitas, cara! Sócio, fundador da, só, só do, sabe, o maior evento da cultura pop, nerd, vida, cc, ccp, Comic Con Experience. Cara, sensacional, eu já tive a oportunidade de ir, eu já, eu, nossa, me perdi, tirei foto, não sei, porque assim, a Comic Con pra mim é uma experiência, literalmente, em vários aspectos, o, 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 enalteceu que eu já conheço, e, e obviamente está aberto, meu coração aberto para conhecer o novo, porque tu vai lá e vê tecnologia, e é quadrinho, e você encontra o seu ídolo, e você, ah! Então isso é maravilhoso, cara! Que honra, que prazer, é, é, você estar aqui, você já deu, já participou do, do Criative, qual a sensação? Foi uma alegria estar aqui para falar com os amigos da Zaya, é, a receptividade foi ótima, e é muito legal falar com o pessoal que está nessa, essa fase de formação mesmo, né, que está permeável para ouvir, para ouvir outras histórias, outras experiências, e se inspirar, né, com algumas oportunidades, com uma visão de mercado, de que é possível sim criar coisas inéditas, únicas aqui no Brasil, é, que é possível criar uma outra, outras carreiras, outros mercados. A Comic Con, há cinco anos, não existia, né, então, hoje em dia, que é a maior do mundo, aí, e 100% brasileira, há pouquíssimo tempo, ela, não era, era, não era nenhuma ideia. Quando a gente começou a vender a, por exemplo, a Comic Con para as empresas aqui no Brasil, a gente tinha que explicar o que era o evento, a gente tinha que convencer de que isso tinha espaço aqui no Brasil, e num espaço de tempo tão curto, é, se tornou o que é hoje, que não é nem um evento, a gente não se refere mais a CCXP como um evento. O evento, normalmente, é uma coisa monotemática. A CCXP, ela é um festival, ela é multitemática, porque, como você disse, lá dentro tem quadrinhos, tem games, tem colecionáveis, tem cosplay, tem board games, tem programação no auditório, tem workshops, tem de tudo. Então, às vezes, a gente recebe dentro do evento de uma pessoa que gosta de uma vertical dessa, e que sai de lá, consumindo, comprando, se conectando com várias outras. É uma grande confraternização de cultura pop que acontece uma vez por ano. Cara, sensacional. Inclusive, a minha mesa digitalizadora, eu vi uma oportunidade lá, e eu, uau! E já trouxe pra mim, então. Se eu sair um pouquinho no roteiro, você consegue trabalhar e se divertir na CCXP? Dentro da CCXP, a gente tá tão focado na operação do evento, pra que tudo dê certo pro público, que é um evento que a gente faz pra eles. Eu acabo aproveitando mais eventos que eu vou como convidado, ou que eu vou como fã mesmo. Neste ano mesmo, de 2018, eu fui pro evento no México. Aí eu me diverti, peguei autógrafo, tirei foto, fiz de tudo. Porque quando a gente tá na CCXP, é a gente tá muito focado na operação e no público. Então, toda vez que um visitante me para no corredor pra tirar uma foto, pra falar alguma coisa, é uma oportunidade pra eu perguntar se tá tudo bem, se tá curtindo, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, pra gente calibrando o evento ali. Então, é ficar ligado 100% na operação e não dá pra se divertir, não. A gente se diverte, afinal das contas, através dos fãs. E me conta um pouquinho, cara, da sua história. Eu pude perceber, já que você gosta de pegar autógrafos em outros eventos. Posso falar sua história nerd? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu comecei a ler quadrinhos, assim, regularmente, quando eu tinha 12 anos. Comprei uma regra no GB, com dinheiro que eu fiquei amolando meu pai lá pra me dar. E ali eu comecei a ler quadrinhos regularmente. Era uma revista que tava na edição número 7. Então, eu quis saber o que tinha acontecido antes, o que ia acontecer depois e assim que começou. Na época, há 12 anos, imagino, eu ainda tava começando a estudar. Com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar e aí eu tinha um pouco mais de grana. Aí eu comecei a comprar edições em inglês, mas eu não sabia inglês. Aí fui aprender inglês pra poder ler os quadrinhos. A coleção foi crescendo, paralelamente tive uma carreira em marketing, passando por várias empresas. Até livro teórico de marketing eu cheguei a publicar. Que bacana, cara! E eu, paralelamente, tava tendo uma atuação como colecionador e como curador no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Até que em 2013, e montei uma coleção muito grande, até que em 2013 eu abri mão dessa carreira de marketing e investi na criação de algumas empresas. Uma delas aqui é o Escuro Studios, que é uma empresa de agenciamento de quadrinistas. A gente representa hoje quase 60 quadrinistas brasileiros, principalmente. E é um próprio sistema de espectro. Então, meu coração, eu sou muito fã do Ivan Reis, eu sou muito fã da Ciara Escura. Óbvio, eu sou ilustrador. Calma que eu não vou colocar currículo, não vou... Mas, é... É sensacional. Principalmente no cenário. Óbvio que eu vou perguntar no cenário pra todos os nossos alunos. Mas, obviamente, eu vou falar com carinho com os alunos... Eu ia falar artista, mas os alunos voltados pro desenho, pra ilustração. O quão fundamental é treinar, o quão fundamental é ter referências, porque, por exemplo, Eu comecei a desenhar também com 12 anos, depois eu assisti... E ver, passar na banca, eu nem comprei no dia. Foi a Spall 57, desenhada pelo Greg Capullo. E eu vi aquilo... Pah! Meu primeiro curso de desenho foi aos 11, mas com 12 eu olhei o... Eu preciso disso na minha vida. Então, qual o recado que você pode dar pro aluno que tá aí e, às vezes, eu... Mas antes disso eu não sabia o que eu queria. Tá entendendo? Porque, às vezes, como você falou, a CCXP é um evento onde você tem vários temas. E, às vezes, os nossos alunos ainda nem conhecem o que eles gostam, o que eles amam. Tá entendendo? Então, que tipo de dica você pode dar pro aluno... Tá! Quero! É isso! Vou correr atrás. Pra descobrir ou pra aperfeiçoar o que ele já tem. É... É tudo uma questão de repertório, né? Então, se o aluno se predispõe, se a pessoa se predispõe a conhecer, a se conectar com vários temas, aumenta o chefe dela encontrar aquilo que ela gosta. Então, se a pessoa fica ali restrita naquele mundinho, daquilo que ela gosta, daquilo que ela conhece, daquela bolha, as referências dela vão ser muito poucas. Eventualmente, ela vai se encontrar com design, com ilustração, mas ela só vai descobrir isso se ela chegar perto da ilustração. Então, no seu caso, foi abrindo uma revista em quadrinhos. Então, sabia? Se permitir conhecer as coisas. Ver o que é o novo, ir numa exposição no museu, ir num evento diferente. Falar com uma pessoa que trabalha em outra área. Entrar num site que você nunca entrou. Porque senão a gente tende, até puro, excesso de coisas pra fazer, ou até com dificuldade, a ficar muito monotemático. A gente fica falando das coisas com as pessoas, o tempo inteiro, gira, 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 gira. Isso não cria repertório. E repertório, importante, depende da área que você tiver. Ainda que você tenha passado nesse momento de, ok, me encontrei na área de ilustração, por exemplo. Cinema vai ser uma referência importante pra você. Total. Design vai ser uma referência importante. Uma exposição de arte vai ser uma referência importante. Então, a gente precisa ficar se enriquecendo de conteúdo do tempo todo. Então, buscar novas referências, buscar ampliar esse repertório, fundamental pra quem tá se descobrindo e pra quem quer continuar se desenvolvendo. Então, as duas coisas são fundamentais. Qual a importância, na sua opinião, de um evento como esse, que, acredite, vamos rivalizar com a CCC, a gente só tá começando, tá esquentando, para o artista, para todo o cenário, qual a importância de um evento como Creative Week, na sua opinião, pra todo mundo? É muito até com isso que a gente tava falando, sobre repertório, né? É ampliar a capacidade, as nossas possibilidades pro aluno, sair do ambiente, de certa forma, controlado e programado da sala de aula, pra ter contato e ter acesso a outras experiências e outros repertórios. Pessoas que não trabalham diretamente naquela área que ele tá estudando, que é o meu caso até, mas que são coisas correlacionadas e que, de alguma forma, ajudam a ampliar esse leque de opções. Então, eventos como essa Creative Week que vocês produzem, tem essa missão e o que eu acho que é fundamental pro ambiente acadêmico, né? É um espaço pra pessoa ampliar a sua visão de mundo mesmo. Então, ter esse tipo de oportunidade é muito legal. E é muito importante que os alunos aproveitem muito isso daí. Não só vir pro evento e ouvir tudo o que tá sendo dito, mas, de fato, escutar, entender, introjetar, nem que seja pra ele falar, legal, bacana, mas não é isso que eu quero pra mim. Mas, pelo menos, você passou por aquela experiência, não foi uma decisão sua, não foi uma coisa que você não viu, não conheceu, não soube. É muito melhor você ter passado pela possibilidade de falar, ok, conheci, entendi, mas não quero. Mas alguma coisa ainda fica, que, no mínimo, seja o conhecimento do que é aquela área. Ampliação de repertório de novo, vou voltar nesse ponto. É algo fundamental pra qualquer pessoa, especialmente pra quem tá numa fase de formação, como o caso dos alunos. Então, eu acho que eventos como a Creative Week muito, muito importantes mesmo. Ah, que ótimo. Ivan, cara, muito obrigado de coração. Tô honrado aqui. Falei de ilustração e eu acabo perguntando sobre dicas para outros segmentos, mas o que você falou pra ilustração cabe pra qualquer o que queira. Isso daí é... E tem essa clareza, que é algo que eu falei na palestra, de onde a pessoa tá, onde ela quer chegar e como que ela constrói esse caminho. Esse caminho se constrói numa escola como a Zion, se constrói buscando outras referências, se constrói buscando outros conhecimentos. Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, almejam coisas, mas elas não se conscientizam do que é necessário pra chegar onde ela está. Repetindo uma brincadeira que eu fiz com os alunos na palestra. A pessoa não vai conseguir se teletransportar de onde ela tá pra onde ela quer chegar. Esse caminho precisa ser construído. Tem coisas que aceleram esse caminhar, como uma formação de qualidade, esse fato de estar aberto a essas experiências, mas ainda é uma construção. A pessoa tem que investir tempo nisso, ela tem que investir energia nisso pra que ela chegue onde ela quer chegar. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez, cara. Ouviram, né? Tempo, energia, dedicação, referências. Sim. Abrir o coração pro novo, porque senão você não forma a sua opinião. Não. Independente de você usar o conhecimento ou não, mas você conheceu. Sim. E é isso. Pessoal, é isso aí. Criative Week. Sensacional. Fiquem ligados. Novidades e show. Fiquem ligados.